A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Segundo informações da Polícia Civil, uma mulher de 22 anos que era funcionária de uma casa noturna em Barra do Ribeiro foi morta durante assalto ao estabelecimento na madrugada desta quinta-feira, dia 16 de junho. Conforme a brigada militar, cerca de sete criminosos chegaram ao local para roubar a boate, que fica no bairro Passo Grande, às margens da BR-116. Os bandidos invadiram o local, que segundo a polícia, funcionava como uma casa de prostituição e renderam funcionários e clientes. Depois, obrigaram as vítimas a entrarem em uma sala. Um policial militar que mora ao lado do estabelecimento percebeu a ação e tentou intervir, trocando tiros com um dos assaltantes que havia ficado do lado de fora, fazendo segurança aos demais criminosos. Foi quando um deles, dentro da boate, tentou fazer refém Jéssica Souza Pilate, de 22 anos. Ela reagiu e foi morta com um tiro na cabeça. Após a ação, os bandidos entraram em três carros, um Toyota Corolla, um Gol e um outro ainda não identificado. Na fuga, próximo a Guaíba, uma guarnição da BM se deparou com um dos carros e trocou tiros com os criminosos. Mas eles fugiram com pertence das vítimas. I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. I can feel my face when I'm with you, but I love it.